Primeira coisa que eu sempre gosto de falar para o pessoal, antes até da gente entrar em detalhe o que é uma galáxia e tal, eu gosto de falar o lance da palavra. Palavra? A palavra. O que significa a palavra galáxia? Então, peguei aqui na Wikipedia, que é muito bom para isso, entendeu? E a Wikipedia fala o seguinte, que a palavra galáxia foi emprestada do latim, do francês, e é o termo grego para via láctea. Está vendo só? Então é por isso, que é essa faixa leitosa que você via no céu. Antigamente, quando não tinha poluição luminosa, você nem precisava, morando em qualquer lugar, quando o pessoal olhava para o céu, o Filipão já teve a chance de ver isso quando foi lá no Atacama. Mas aqui no Brasil tem vários lugares do interior, e a galera já com certeza vê. Ficou um esbranquiçado. Não fica igual lá, né? Não. Lá acumulou, como que você viu? Já conta aí para a gente. Não, não, é bem... Ainda é meio acinzentado. Você não vê a coisa colorida igual de câmera. Ah, sim. Mas a quantidade de estrela é bem maior, isso é verdade. Mas dá para perceber na quantidade de estrela o caminho, assim, né? Não, você vê a nuvem, sabe aquela faixa de nuvem? Você vê, mas fica meio acinzentado. E aqui no Brasil tem alguns lugares aí, lá onde o pessoal faz o EBA, lá no interior de Goiás, o pessoal consegue ver. Nos interiores do Brasil tem, tem uns céus bons aqui no Brasil. No interiorzão aí tem para ver. O que o problema é que o céu, às vezes, pode até ser escuro, mas às vezes não tem as condições, né? Tipo, de ser de umidade e tal, porque isso aí atrapalha para caramba. É, igual lá na Islândia tem o céu Borto One, que chama, né? Que é o céu mais escuro do mundo. Só que não tem como comparar, tipo, um lugar que está quase sempre nevando e com tempestade, né? De nevasca. Com o que é seco aqui, né? Com o Chile, que quase todo dia você vai ter ali o céu sequinho, limpinho para fazer estudo, né? Só que tem uma diferença, né? Lá é o Hemisfero Norte. É isso aí. E aí tem a história, né? Da galáxia, que é muito legal, porque da mitologia grega, Zeus coloca seu filho, nascido de uma mulher mortal, o bebê Hércules no peito de Hera, enquanto ela dorme para que o bebê beba o seu leite divino, e assim se torne imortal. O problema é que Hera acorda enquanto amamenta, e então percebe que está amamentando um bebê desconhecido. Ela empurra o bebê para longe e esse leite cai, derrama. E aí esse leite que derramou é que formou a Via Láctea, como a gente conhece, beleza? Então é isso. E aí tem o seguinte, tá? Do mesmo jeito que Lua tem esse problema no inglês, né? Então, se você está lendo um texto em inglês de astronomia, quando você vê MUM com letra maiúscula, com M maiúsculo, quer dizer a nossa Lua. Quando você vê MUM com minúsculo, quer dizer qualquer outra Lua do Sistema Solar. Existe toda essa discussão, né? Porque a nossa Lua, o nome dela é Lua. O nome dela é Lua, né? O nome dela é Lua. Então tem o pessoal que não gosta de chamar Lua e Europa. Não, Europa não é Lua. Porque a Lua é a nossa. A Europa é um satélite natural de Júpiter. E Europa também tem o nome Europa aqui, então acaba cagando tudo. Cagando tudo. E galáxia no inglês é a mesma coisa. Quando o pessoal escreve galáxia com G maiúsculo, quer dizer a nossa galáxia, a Via Láctea. E quando é galáxia com G minúsculo, é galáxia de tudo aí, do Universo. E aí, pra mim a parte mais legal do negócio de galáxia é que galáxia, na verdade, né? Esse objeto como a gente conhece hoje, isso é muito recente. O pessoal, às vezes, não tem essa ideia, né, cara? Isso aí veio da década de 20, né? Uma das coisas mais fascinantes de você parar pra, assim, devagar um pouco, é quando você percebe que, tipo, mano, não tem 100 anos agora, né? 104 anos, mais ou menos, mas há mais ou menos 100 anos, o que é pouco, em que tudo, as pessoas olhavam pro céu e tudo pertencia à Via Láctea. É isso mesmo. Não existiam outras galáxias, né? Isso é bem louco, cara. É pouco tempo pra história da humanidade. É pouco tempo. E aí é que surge, né? Até a gente pode me mandar e falar isso, né? Um dos grandes erros, o pessoal chama, né? O maior erro do Einstein, né? Porque, assim, quando o Einstein, ele bola a teoria da relatividade, o universo para o Einstein, pessoal, era estático, entendeu? E ele tava errado? Não tava, porque não tinha galáxia, cara. Ele debolou tudo antes. Tanto que tem uma foto muito famosa... Tem um termo pra isso, é galactocentrismo. É. Que é pós-heliocentrismo. É isso mesmo. Tem uma foto muito famosa que é quando o Einstein visita o Hubble, lá no observatório, porque aquilo lá mudou completamente. Então, quando o Einstein bola tudo, o universo é estático. Porém, aparece ali a famosa constante cosmológica. Que ele olha praquilo e fala, isso aqui tá tudo errado, porque o universo é estático. E ele vai lá e arranca a constante cosmológica fora, né? Uma coisa legal pra explicar pra galera é que, tipo, quando diz o universo estático, é que ele não está nem expandindo, nem contraindo, né? Isso. Então, você tá tentando manter ali o espaço quadridimensional, né? De modo estático, né? Parado, assim. Tipo, ele não tá nem expandindo, nem contraindo. Exatamente. Porque você pode ter, mesmo sem Big Bang, sem nada, você pode ter um... Ah, sim. Uma expansão do universo sem ter Big Bang. Você pode ter. Mas aí, no caso, é que ele é estático mesmo. Ele não expandia, nem contraía. Só que, quando ele resolve, aparece a constante cosmológica, que hoje, né? Diz alguns, existem aí, né? Que falam que a constante cosmológica pode ter sido, na verdade, o maior acerto do Einstein, né? Que pode ser, na verdade, relacionado com a energia escura, porém, a gente não sabe ainda, precisa estudar e tal, não sei o quê. Mas ele tira isso da... E por quê, né? Porque muita gente fala assim, ah, lá, o Einstein era um imbecil, o universo para ele era estático. Porque é isso que nós estamos falando, cara. Até 1920, 1922, 1923, ali, não existia. Você nem concebia esse negócio, você olhar e falar, ah, tem a galáxia ali, entendeu? Não tinha isso. Acho que, se não me falha a memória, a galera pode depois confirmar no Google, mas a coisa mais antiga que se tem, pelo menos uma ideia, acho que é 1912 ou 1914. Ah, eu tenho aqui toda... Com o Vestos Leifer. Eu tenho aqui... Ele que olhava para essas... Ele que tirou a espectroscopia de galáxias e começou a ver que estava tudo desviado para o vermelho, o redshift. Foi o Vestos Leif, se não me falha a memória, que é o cara que chamou aquele Clyde, né? Que descobriu o Plutão. Ele era o professor do Clyde. Isso, do Clyde Tombaugh. Isso mesmo. Que é 12, né? 12 é quando o... É 12? É, Vestos Leif fez estudos espectrográficos. É, isso aí mesmo. Antes de galáxia... Aí você pode falar assim, mas a galáxia existia. E o pessoal olhava para ela e falava o quê delas? Chamava de nebulosas. Nebulosas espirais. E aí tem um outro ponto muito importante que eu gosto sempre de ressaltar, cara. A astronomia é uma das poucas ciências que ela é determinada pela tecnologia. A tecnologia, ela limita o nosso conhecimento na astronomia. Por quê? Que só lá em 1922, 1923, que o pessoal foi estudar e ver que, por exemplo, Andrômeda, as estrelas de Andrômeda, não eram daqui. Porque até aquele momento não existia telescópio potente o suficiente para isso. Quando constrói o Mount Wilson lá nos Estados Unidos, que durante muitos anos foi o maior telescópio do mundo, o telescópio de 100 polegadas, não tinha como você chegar e fazer esse estudo. Não tinha tecnologia suficiente. Então, a astronomia, sim. E o problema... Qual que é o problema? É que a gente tem saltos tecnológicos. Eles demoram. Não é do dia para a noite. E a nossa vida humana aqui, ela é muito curta. A gente vive 100 anos. Um ser humano vive 100 anos. Cada salto tecnológico que dá demora muito tempo, cara. Então, você vê, durante muitos e muitos anos, o Mount Wilson foi o maior telescópio do mundo. Só depois você vai ter outros telescópios, só depois que você vai ter essa geração que tem agora, de 8 e 10 metros, e olha que vai ser agora, só a partir daqui uns dois anos, que nós vamos dar um outro salto tecnológico muito grande. Então, sei lá, demora 25, 30 anos para você dar um salto desse. E isso é um problema para a astronomia, né? Esse é um problema sério, porque a gente fica limitado, né? Não tem como, né? Não tem como. Você vê o Hubble. O Hubble foi em 1990. Olha o James Webb. Quantos anos depois que você lança... Eu acho que uma boa evolução seria a gente ter telescópios, digamos, lunares. Eu ia falar terrestres na Lua. Tem uns telescópios grandes, tipo, igual esse que a gente tem aqui. Sei lá, LT, né? O Xtreme, né? Que é de 40 metros, só que na Lua. Então, na Lua tem aquele projeto de construir um radiotelescópio, né? Isso aí eles querem construir lá. Tem um projeto grande dos Estados Unidos. Vai ter uma precisão boa para caramba. Isso aí. E radiotelescópio, então, é um negócio muito mais recente. Então, esse é o grande problema da astronomia. A gente fica limitado pela tecnologia. Tem várias outras ciências que não é tão dependente, assim, da tecnologia. Mas a astronomia é. Porque não tem como. Então, você está vendo o objeto ali. Você aponta o seu melhor telescópio para aquele objeto. Você não vai conseguir distinguir. Então, ficou esse negócio de nebulosas espirais por muito e muito tempo. Muito tempo. E uma coisa aí, até falando disso, né? A tal da nebulosa planetária, que eu falei no programa passado. Ela tem esse nome por conta de uma deficiência tecnológica. Porque o pessoal observava antigamente e via um disco que parecia um planeta. Achava que era formação de planeta. E achava que era formação de planeta. Só que aí eles não mudaram o nome. Eles resolveram preservar o nome nebulosa planetária. Aí, galáxia, eles resolveram mudar depois de um tempo. Então, a historinha é essa. Em 1912, o Vesto Slipher faz todas essas medições aí espectrográficas das nebulosas espirais, mais brilhantes. E aí ele vê que elas têm altos desvios para o vermelho no efeito Doppler. Essa parte é observacional, né? Tinha uns outros caras teóricos que já criavam essas pressuposições da possibilidade. É, um muito importante nessa história toda, nesse começo aí, foi o Messier, né? Charles Messier, quando ele faz aquele catálogo dele, né? Dos objetos, né? Que é uma coisa muito interessante. Um cara chamado Charles Messier... Mas o Messier não chegou a imaginar que fosse... Não, não. Não, ele não sabia o que era. Ele fez o seguinte. O pessoal costumava... Teve uma época na astronomia que o grande Tchan era descobrir cometa. Então, o que o Charles Messier fez? Ele vasculhava o céu e ele catalogava objetos que eram meio nebulosos, que poderiam confundir os caras. Mas ele falava que aquilo lá não era cometa. Então, vamos supor, o cara estava observando ali, sei lá, a galáxia do sombrero, que chama M104. Aí ele pensava que aquilo lá era um cometa. Aí ele ia no catálogo do Messier. Ah, não. Isso aqui o Messier já catalogou. Isso aqui não é cometa. Então, ele criou um catálogo, chama-se catálogo Messier, que vai do M1, que é a nebulosa do caranguejo, até o M105, acho. Uma coisa assim. Entendeu? Então, tem tudo. Então, a M51 é uma galáxia famosa. A M87, a foto do buraco negro. A M31, que é a Andrômeda. A M87, que é a foto do buraco negro. Tudo que você vê um M na frente, ela nasce nesse catálogo de Charles Messier, que ele fez para quê? Para ajudar a galera que descobria a cometa. E olha que louco, né? Tipo, nessa época ali, o catálogo era tipo um livro ali, com a galera no olho. No olho. No olho. Às vezes era... E detalhe, desenhando. É. Que é antes da fotografia, galera. Então, é desenhando. Desenhando, isso mesmo. O cara olhava no telescópio e fazia o desenho no papel. Muito doido, né? E hoje a gente tem catálogo com 4 bilhões. Ah, né? Hoje tem, né? O SDSS, sei lá quantos, né? Depois nós vamos falar disso aí. Mas tem uma coisa muito legal, porque, por exemplo, você olha a nebulosa do caranguejo. Você olha uma imagem dele hoje, não tem nada a ver com caranguejo. Só que, de novo, por uma limitação tecnológica, o telescópio que o cara tinha na época, quando ele apontou para lá, parecia um caranguejo, com as mãos, com as patinhas e tudo, e pô, nebulosa do caranguejo, a M1. E por aí vai. Então, essa que é a história. Agora, imagina você, cara, viver na década de 1912, 15, 20, né? E sem saber o que era, o que era a galáxia, né? Olha que doideira, né? Você pensar nisso é uma coisa muito interessante, tá? E aí,